Fala aí galera, eu tô aqui no Contrisa Squad, vamos ver o que vai acontecer né? Só bora aí Aqui tá o lixo, aqui tá o lixo Vou pegar e saber o que quiser. Vou pegar e saber o que quiser. Vou pegar e saber o que quiser. First blood. Vou pegar e saber o que quiser. Vou pegar e saber o que quiser. Vou pegar e saber o que quiser. First blood. Vou pegar e saber o que quiser. First blood. 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 O que foi? O que foi? Eu quase despreik happens ... e desabrar E o nosso foi First blood. 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 E tchau, galera